E o Boltz nos deu a passiva e nos ajudou muito. Lembra muito quando a gente jogava com o Fenix. Skins.cash, galera. E aí, já venderam suas skins e trocaram por dinheiros de verdade? Não deixem de entrar nesse site maravilhoso e utilizarem o código do Japapito. Beleza? Galera, hoje é dia de abrir caixa na Drake Moon. Então, utilizem o código do Japapito que vocês poderão abrir uma caixa de graça. Vai lá. Fala, Japapito meu. Belezinha aí, galera? Como vocês estão, seus lindos e maravilhosos? Tá chegando o Natal. Já comprou presente aí pros seus pais, pra sua família? A parada é louca mesmo. Essa é aquela hora que você vai lá, olha pro bolso, olha pra carteira e vê que você não tem nada de dinheiro. É foda, né? Se você quiser acompanhar mais de perto o que tá rolando aqui em Toronto, vai lá, siga aqui no Instagram do Japapito. Instagram.com.br Japapito. E lá você vai tá por dentro de tudo. Belezinha? Galera, antes disso, eu quero anunciar duas coisas. A primeira, a que ainda tá rolando, as inscrições pro campeonato. Tá R$25,00. E o time vencedor leva R$400,00 e vai ser em apenas um dia, vai ser num domingão só, que vão rolar os jogos. Então, galera, vai lá, junta a galerinha e vai jogar, vai dar bala, vai representar bastante, tá? Não sei se eu vou conseguir streamar, porque tô tendo uns problemas aqui em Toronto. Mas pode ter certeza que as melhores jogadas a gente vai tentar até colocar aqui no canal e tudo direitinho. O segundo anúncio, galera, tá rolando aqui o sorteio do Felpão, galera. São três AKs, 47s, aquela bem louca, muito bem louca, The Empress. Empress, não sei o nome direito da AK, mas é uma das AKs mais bonitas que tem. Clica aqui, tudo vai tá no link da descrição patrocinado pela Nest Store. Tamo junto, gente? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples, tá? Na verdade, eu queria já trazer as jogadas da final, mas eu precisava trazer esse vídeo também, porque eu vi que tem... Porque eu vi que os gringos, galera, parece que eles não entenderam. Olha só, eu peguei esse vídeo aqui que eu vou traduzir pra vocês aqui logo em seguida, mas aqui embaixo parece que os gringos não entenderam, galera. Of course not, who else? No, no, né? Meio que os gringos ainda não estão entendendo, mas tudo bem, galera, a gente entende, né? Tem uns gringos que tem alguns probleminhas aí pra entender por que esse cara toda hora tá nesse número 1. que que é esse Player of the Week aqui, Coldzera. Mas tudo bem, a gente entende, né, galera? Se os gringos não entendem, uma hora a gente vai fazer eles entenderem. Certo, galera? Vamos pro vídeo. Oi, galera, estamos aqui com Coldzera. Como já dissemos, o MVP do torneio que nós tretamos recentemente, então eu tenho certeza que vocês conhecem. Nós temos o Adam de Betway aqui também. Opa! Oi, Fallen! Adam de Betway. Parabéns aí, acho que você já teve mais do que necessário. Mas pra mim, o verdadeiro MVP foi o Taco. Pausa um pouquinho, galera. Eu vi que muita gente ficou em dúvida. Opa, o Taco recebeu o MVP, só que a HLTV tá falando que foi Coldzera. Galera, uma coisa que tem que ficar bem clara pra vocês é o seguinte. A HLTV é uma organização. A ESL, que é a organizadora do campeonato, é a outra. Então, pra ESL, o Taco foi o MVP. Só que pra HLTV, já que eles têm lá os ratings 2.0, lá as estatísticas deles, o Coldzera foi o MVP. Então, no final, tiveram dois MVPs. Beleza? Pelo tanto de troféu de MVP que você recebeu esse ano aí, como que você tá fazendo pra organizá-la? Você tem aí uma estante? Eu dou tudo pra minha mãe, e ela que queria tudo pra mim, na minha casa lá do Brasil. Na minha casa, no Brasil. Ok, legal. Vamos falar sobre a final. Queria que você falasse sobre a Inferno. O que vocês decidiram no final? O que vocês acharam que tava faltando? Para nós, deveria ser 3x0. Na Inferno, a gente cometeu muitos erros. Perdemos muitos rounds eco. Mas, no geral, a gente jogou melhor do que a gente costuma jogar. A gente precisa consertar alguns deslizes aí que a gente tem no mapa. Mas eu acho que tá tudo bem. E sobre a Overpass aí, que o Kerrigan nunca conseguiu ganhar de vocês? Tem alguma coisa especial no mapa? Que vocês acham, sei lá, que vocês têm alguma vantagem aí mental? Então, eu acho que a gente não tem nenhuma vantagem aí mentalmente. Eu acho que a gente tem uma das melhores Overpass do mundo. E aí a gente nunca tá com medo de jogar contra nenhum time. Mas, no mesmo tempo, eles jogaram muito bem na Overpass. Mas aí eles tentaram jogar aí toda hora no bombsite A. E a gente sabe que quando eles começam a perder na A, eles tentam pressionar B. Então, toda hora a gente joga no bombsite B. Eu acho que, no geral, o jogo foi fácil. A gente não teve muitos problemas. Mas, no mesmo tempo, a gente cometeu muitos deslizes. E a gente teve nossa economia quebrada na maioria das vezes. Mas, deu tudo certo. Agora, eu queria que você me contasse um pouquinho aqui em relação a Train. Depois aí dos 8-0 que vocês fizeram. O que passou na cabeça de vocês quando tava tendo comeback do outro time. Na Train, na verdade, quando a gente tava jogando contra Misfits. Todo mundo queria jogar a Train. Mas aí eu falei pra gente não jogar a Train. Porque a gente criou novas táticas. E aí eu pedi pra eles esconderem. Pra gente jogar contra a Faze na final. E aí na Train, quando a gente fez 8-0. E aí eles começaram a fazer o comeback. E a gente jogou um pouquinho mal os rounds. Acho que a gente jogou muito rápido. Porque a gente tava tendo controle da partida. Aí eles estavam pressionando. E aí a gente não sabia como lidar, como counterar o comeback deles. Mas no overtime, no geral. A gente sabe que eles jogam muito próximos aí no meio. Então a primeira estratégia foi. Que o Falei falou. Vai pro meio. Mas sem flechar. Apenas vai. O Taku só vai fazer um pouco de som lá na B. E a gente vai meio. E aí na segunda estratégia. Eu falei pra eles jogarem com o Olof. Na B. E aí ele só fez o som com a AWP. E no mesmo tempo. A gente matou o Guardian no Bombsite A. E aí eu falei. Agora o Olof talvez faça algum deslize. Eles usam a AWP pra... Oh, o Guardian tá na B. Mas não, é só ele. Então a gente usou isso pra ir na B rápido. Na real, acho que aqui o Coz de Zera se confundiu um pouquinho. Mas beleza. Agora o ano acaba pra vocês. Já que vocês não se classificaram pra final da ESS. E digam um pouquinho sobre o seu ponto de vista. Como que o Olof correu aí pra vocês. A gente teve muitas mudanças na line-up. A gente começou ganhando na Summit. E acho que a gente ganhou quatro torneios consecutivos. Com o Phelps. E quando o Phelps saiu. E o Bombs entrou. Eu acho que ele deu pra gente mais segurança. E mais passividade. Quando o Phelps tava no nosso time. A gente tava muito agressivo. E aí algumas vezes a gente perdeu torneios por causa da agressividade. E o Bombs nos deu a passiva. E nos ajudou muito. Lembra muito quando a gente jogava com o Phelps. Mas eu acho que no geral. Foi muito bom. A gente ganhou oito torneios. E perdemos uma final. E eu acho que tá muito bom. Me diga qual que vai ser o plano aí pro começo do ano que vem. O objetivo do Major é apenas sermos Legends. Porque a gente vai jogar com o Phelps. Mas o nosso foco é a Wesky. E depois eu não sei o que vem depois. Algumas palavras finais aí pra falar. Sim, eu gostaria de agradecer todo mundo. E agora eu acho que todo mundo. E agora eu acho que todo mundo entende que nós somos os melhores do mundo. E ninguém tem dúvidas sobre isso. Obrigado. SK, o melhor time do mundo. Fique atento com a HLTV. Eu acho que nós temos um pouco. É isso aí galera. Valeu aí. E essa daqui é a cobertura da HLTV. E é isso aí papito meu. Se você gostou desse vídeo. Não deixa de dar aquele like. Não deixa de comentar. E se você quiser se transformar em patrocinar. Se você quiser se transformar em patrocinador do canal. Se você gosta bastante desse canal. Não quer que esse canal pare. Se você quer fortalecer cada vez mais. Vire patrocinador. O link está na descrição. Beleza galera. Tamo junto. Beijo na boca. E tchau. Mua.